Olhando assim, você pode até achar difícil reconhecer, mas essa voz é inconfundida. Cristina Aguilera já vendeu 75 milhões de álbuns ao redor do mundo, dona de 5 Grammys, uma estrela na calçada da fama e de diversos hits. Uma cantora camaleônica. Em 30 anos de carreira, já flertou com o pop, o rock, o soul, o jazz e aqui está ela, de volta à música latina. Santo é uma das seis músicas do novo álbum de Cristina e conta com uma participação especial. O astro do reggaeton, Osuna. La Fuerza é o primeiro trabalho dela, todo em espanhol, depois de mais de 20 anos. Entre um compromisso e outro, a cantora abriu um tempinho na agenda para falar com o Fantástico em Las Vegas. Em 2019 e 2020, ela fez uma temporada de shows fixos por aqui. Eu era muito nova quando lancei meu primeiro álbum em espanhol há 21 anos, então queria ter certeza de estar no momento certo para me dedicar a esse projeto. Apesar das raízes latinas, Cristina confessa que cantar em espanhol foi um desafio. Quero passar essa conexão com as minhas raízes para os meus filhos, mostrar para eles que é importante correr atrás das nossas paixões. Cristina Aguilera sempre emprestou sua voz para abordar questões como sexualidade, feminismo e violência doméstica. Uma postura que influenciou e continua influenciando as novas gerações de artistas mundo afora. Eu acho que é importante fazer com que as pessoas se mexam, pensem, ultrapassem seus limites, desafiem suas ideias, seja para falar sobre sexualidade, saúde mental ou o que for. E por falar em influências, pergunto se ela já buscou inspiração em algum talento brasileiro. Eu conheço a Anitta, eu amo artistas inovadores que não têm medo de críticas e se impõem para se expressarem livremente como artistas. A energia do Brasil é tão incrível. Muito obrigada por todo o amor e apoio, mal posso esperar para vê-los assim que eu puder. A energia do Brasil é tão incrível.